Tá fora da área, né? Tá na altura da meia-lua. Falta cobrada, Thiago Neves! E a bola vai pra fora, linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Bahia. Aí a bola indo pela linha de fundo. O Bahia anunciou agora há pouco, né? Não é oficial ainda, mas... O Joel Santana vai ser o técnico do Bahia no Campeonato Brasileiro. Cobertura da defesa, chegando ali o Gustavo. Se enrolou o Gustavo, hein? É escanteio pro Bahia. Escanteio pro Bahia, Ricardinho levantou na área. O toque de cabeça, ficou o giro e o toque pro gol! Gol! Titi do Bahia! No escanteio cobrado pelo Ricardinho. Houve o primeiro desvio. Sobrou pro Titi, que bateu pro gol. Veja de novo. Na cobrança do Ricardinho, o toque do Fabinho. E na linha da pequenária, o Titi jogou pra rede. Um para o Bahia. Zero Flamengo, André Lofredo. Ganhou o Fabinho na bola aérea da defesa do Flamengo. O Flamengo tem falhado defensivamente nas últimas partidas. Falta pra equipe do Flamengo, pode pintar o gol de empate. Correu pra bola, Bottinelli! Pra fora! Passa aí, esquerda do Thiago, chute do Bottinelli. Brasileirão 2011, torça aqui! Esse detalhe do número de faltas do Bahia, Daniel, a maior parte foi cometida por jogadores de ataque. Mais uma falta aí pro Flamengo, mais uma falta do Bahia. É, tá reclamando aí o Fael. Autorizado, correu pra bola. Renato Abreu, perna esquerda, bateu, desvio na barreira. Gol! Do Flamengo! Renato Abreu, perna esquerda na bola. O desvio que matou o goleiro Thiago. Fundo do gol. O Flamengo empata o jogo no Indião. Veja de novo. Lá no cantinho. O Thiago tentou voltar e não conseguiu. Vários ângulos pra você aqui no Premier. Agora um para o Flamengo. Um Bahia! Em cima do Atlético, o gol foi do André Lima. Ela chega pro Souza. O passe pro Dodô. Bateu pro gol! Gol! Do Bahia! E é do menino, do garoto que tava dando trabalho pelo lado esquerdo. Dodô ganhou mais uma e bateu de perna esquerda recebendo o passe do Souza. O Bahia tá na frente de novo. Dois para o Bahia. Um para o Flamengo. André Lofredo tá aí de novo o gol do Dodô. Assim como o Flamengo reagiu rápido ao primeiro gol do Bahia, o Bahia colocou a bola no chão. Não se importou com o empate do Flamengo. Mais dois minutos. Tá valendo, hein? O árbitro não. Parou, pegou a falta em cima do Carlos Alberto. Expectativa do torcedor do Bahia. Autorizado, Ricardinho levantou na área a bola. O toque do Carlos Alberto. Ela vai entrando, tira a defesa. Completou de cabeça. Gol! Souza! Do Bahia! Numa cobrança do Ricardinho que criou confusão na área do Flamengo. O Carlos Alberto tocou nela. Veja de novo o desvio. Carlos Alberto defendeu o Felipe. Carlos Alberto insistiu. E o Souza de cabeça jogou a bola pra rede. É o terceiro do Bahia. Três Bahia. Um Flamengo. André Lofredo. Excelente a jogada, né? Ricardinho colocando a bola. O Fabinho fazendo o desvio. O Felipe ainda fez uma defesa muito boa. E o Jael autorizado. Tiago Neves levantou na área o desvio. Defendeu o Tiago. Segundo tempo, tá aí o lance. O Tiago bateu. O Renato desviou. Defesa difícil. A bola troca de direção no meio do caminho. Vai ter mudança. Se mandando o Júnior César. Bateu pro gol. O Tiago defendeu. O Brigol Jael no rebote. E a bola vai pra fora. Vai mexer. Vai mexer o Flamengo. É isso, Vitoriano? Exatamente. Vem aí, camisa número 19. Negueba. Duas vezes vai mexer. E 16 também, Fierro. Aí a defesa do Tiago por outro ângulo. A segunda defesa importante do Tiago no segundo. Ricardinho. Bola de novo pro Fael. Ricardinho abre na direita pro Giancarlos. Aí o Giancarlos levantou na área. Júnior ajeitou. Limpou o lance. Júnior bateu. O Felipe defendeu. E dificilmente vai mudar essa situação. O que pode acontecer a partir de agora é o Bahia dar uma roliada. Olha o lance do Júnior, ó. Ele adianta um pouquinho na tentativa ali do Chapéu. Mesmo assim ele chegou. De novo pra ele. Tá aí o Tiago. O passe na área. O chute do Renato. A bola vai entrando. Gol! Não valeu. Levanta ali a bandeira, o assistente. Um banho de água fria no Negueba. E no torcedor do Flamengo. Marcelo Bertanha pegou o impedimento. E acertou, né? É, no momento do chute do Renato. Negueba já tá à frente. Ele se beneficia dessa posição pra chegar à frente dos seus adversários e fazer o gol. Muito bem anulado. E no momento do chute do Renato. É, enfim, é o tempo do chute do Renato. Ela foi a sua irmã. E no momento do�ы do Henato. Ele foi a sua irmã.